Este atendimento está sendo feito na recepção do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Mas calma, é só uma simulação. Nós estamos treinando uma simulação de um atendimento a uma parada cardíaca num ambiente extra-hospitalar, num ambiente de uma recepção, de um lugar qualquer, o que você deve fazer. Então aqui tem os passos mais importantes que a gente passou aqui, que é a primeira coisa, é avaliar a resposta do paciente. O paciente não está respondendo, a primeira coisa é chamar por ajuda. Pedir um socorro, ou no local onde você está, ou comunicar ao Corpo de Bombeiros, o SAMU, ligar e pedir um socorro imediatamente. E aí começamos as massagens. Se você tiver um socorrista sozinho, pode só fazer compressões torácicas da maneira correta. A gente desenvolve a técnica de como elas devem ser feitas. Se forem dois socorristas e der para fazer uma ventilação, aí pode fazer 30 compressões no tórax para duas ventilações. Então essa é uma recomendação onde todo mundo treinando, então esses alunos vão replicar depois esse treinamento com os outros estudantes de medicina e por onde eles passarem também durante a faculdade. O procedimento faz parte das atividades da Cardioliga do curso de medicina. A Liga vai desenvolver atividades especiais, por exemplo, atividades que envolvam a comunidade. A Cardioliga tem bastante participação em eventos de orientação ao público, eventos das campanhas. Nós fazemos também projetos de extensão, onde a gente leva a faculdade de medicina até a população. Participam da associação científica, alunos e professores do curso. Uma Liga Acadêmica é uma associação científica entre discentes e docentes que se reúnem para estudar sobre assuntos que não são muito abordados durante a formação acadêmica. Então, quando há uma falha ou algum assunto que não é muito abordado, os estudantes se reúnem junto com alguns docentes e formam uma Liga para fazer um complemento mesmo à nossa formação. A Cardioliga foi criada em 2004 e é composta por cerca de 50 acadêmicos. Os trabalhos desenvolvidos pela Liga colaboram para a formação profissional dos alunos. Nos propicia também muitas vivências dentro da área. Então, nós temos a oportunidade de acompanhar alguns plantões, com os médicos, com cardiologistas. Então, nós vemos vários casos e é muito diferente quando você vê o paciente, tem esse conhecimento, além das atividades de pesquisa e de ensino da Liga e as discussões nas reuniões semanais que nós temos. Além das atividades internas feitas pela Liga, o grupo também desenvolve atividades externas de interação com a comunidade. A gente tem um projeto de prevenção de fatores de risco cardiovasculares em pessoas em situação de rua e dependentes químicos. Então, é um lado social que a Liga também tem contato com a comunidade. No próximo dia 12, eles irão promover o segundo minicurso de eletrocardiograma. Vai acontecer no campus da UFU do Moarama, no 4K, do dia 12 a 15 de setembro. Vão ser palestras sobre o eletrocardiograma normal e patológico. É oferecido para a população, para os estudantes de graduação da UFU e profissionais já formados também. Mas voltado para a área de saúde. As inscrições estão realizadas na coordenação do curso de medicina no campus do Moarama da UFU, de 7h30 até meio-dia e das 1h da tarde até 4h30.